Salve, salve galerinha do Youtube Eita, já comecei no foco da Dengue Aqui é o Thiago, tô trazendo mais um vídeo pro canal galera De BF4 O bagulho tá sinistro galera Tomando tiro até de óculos Tô trazendo mais um vídeo aqui galera De BF4 pra vocês aqui Tô trazendo um raiado do sol Jogando um domination aqui, vamos que vamos pra cima desses caras galera A partida já tá rolando aqui faz um tempão aqui Mas vamos ver se a gente encontra alguma coisa aqui Se a gente arruma alguma coisa pra nós Então vamos lá Olá galera, só lembra se não é inscrito, se inscreve, se é inscrito, compartilha Daqueles que eu tenho, compartilha nossa página no Facebook Se inscreve no canal galerinha Beleza, vamos que vamos pra Pegada aqui, opa, os caras tá lotado Então vamos correr aqui ó Oi Calma que aqui tá lotado de cara Opa Já me viram, já me viram Peguei Moreu, moreu Defunto Está morto Vou pegar Ah mas tem mais um aqui do meu lado que eu tô sentindo Eu tô vendo Tô pressentindo que vai dar merda Calma, calma Vamos travar a frega aqui Ele vai vir, eu vou matar Acabamos de neutralizar o objetivo bravo Moreu, moreu Mas morri também Morei também Morri também Estamos em última aqui galera A gente acabou de Começar de De entrar aqui na partida Já tava rolando Mas vamos ver se aí a gente consegue Pelo menos um KD positivo aí na pagaça Vamos lá, vamos lá Eu vou vir por aqui Eu vou vir por aqui Calma Peguei Já vi que ele tá correndo pra lá Mas eu não vou deixar Eu não vou deixar não Calma que ele pode tá vindo aqui por baixo irmão Ai deu ruim, deu ruim Deu ruim, deu ruim Ai deu ruim de todo lado Foi pra todo lugar Pra um lado, pro outro, pro outro Pra aquele Todo mundo meteu o tiro De todos os lados Eu não consegui esquivar Não sou Matrix Não sou Neo Mas beleza Vamos lá, vamos lá, vamos lá Opa, opa, opa Deu ruim, deu ruim, deu ruim Deu ruim Então o Sniper me mirando Seu fila da mãe O cara me bloqueou Tentando correr Ele não deixou Seu fila da mãe Nem assim não Ajuda os amigos, irmão Porra, velho Esse respawn demorado também Aqui só me atrapalha Ai deu ruim, deu ruim Deu ruim Ah, mano Tá me atrapalhando de novo, parça Porra Bem feito Morreu o trouxa Ui Ai Ai Dezenove de vida Mano Alguém matou ele Pra que eu venho pra mim Porra, velho O negócio aqui tá chato O negócio tá difícil Tá difícil Tá difícil Mas não fazia Peguei O Sniper me atirando Calma Já me viu Já me viu Ah, mentira De onde tava esse cara Que eu não vi, velho Porra 5 barra 5, velho Cadê lixo Cadê lixo Cadê lixo Cadê lixo Partida lixo Mas vai ficar assim Não Vamos, vamos, vamos Que vamos Que vamos Por ali eu não vou Porque ali eu sei Oi Pegamos, pegamos E o outro me tesourou Roubou minha kill Filha da mãe Não gostei do que ele fez Ai, caramba, velho De frente pro cara aqui, mano Porra Partida ia curtinha, galera A gente já entrou aqui A partida já tava acabando Aí, já tava indo pros buracos Cadê sua arma Se fosse na que pegar Vamos ver aqui Vamos ver aqui Sai daqui, titi Que deu ruim Calma Ah, ele me viu Ai, ele me viu SR2 Essa arma é um lixo Como é que coisa que me mata Com essa arma é lixo Ah, vamos lá, vamos lá Vamos puxar, velho A gente tem que puxar, mano Que bagulho tá louco aqui, ó Vamos por aqui Quem não quer nada Vamos por aqui na maciota Quem não quer nada Quem não quer nada Quem não quer nada Já querendo Moreu Eita, deu ruim Farre, titi Que deu ruim Toma Moreu Moreu Recarrega a bagaça Recarrega a bagaça Recarrega a bagaça Muita hora nessa calma Moreu Moreu Ninguém me dá manetão Morri Ninguém me dá manetão Eu perdi manetão Mas ninguém quis me dar A partidinha tá acabando aqui, galera Vamos segurar esse flag Vamos segurar aí, galera Vamos ganhar essa bagaça Vamos que vamos, mano Vamos perder, não Não, vou perder, não Não quero perder, não Vem Vamos, vamos, vamos Calma, vamos aqui no Red Glitch É que para a parada Atrás, velho Mentira Como que esses caras Conseguiram dar a volta aí Na... Pô, galera Vocês tão coberto Tem que cobrir a cobertura Se não é tiro É tiro, tiro, tiro Eu tô mais cego Eu tô mais cego Peguei, moreu, moreu Tem mais, tem mais Outro meliante Deu ruim, Titi Ah, ele já tinha me visto Você tá espertinho Você tá ligeirinho Você tá muito esperto 28 Nossa, essa partida Tá muito disputada aqui, galera Tá disputadíssima Tá ponto, tá ponto 25 a 25 Aqui nos pontos, galera Tá ponto, tá ponto Aqui a bagaça Tá, sai da minha frente aí Tá dando, me atrapalhando Tá dando ruim Ah, mentira, velho Mentira, mano 34% de assist Isso é mentira Isso é muito mentira, galera Tá muito ruim aqui Tá 17 barras Eita, galera Vamos segurar, galera Que dá pra não ganhar bagaça Vamos segurar Que dá pra não ganhar bagaça Vamos correr aqui, ó Vamos pegar essa bandeira aqui, ó Vamos pegar essa flag aqui Que é nossa Não dá boi, não A gente tá com duas 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 A gente tá na vantagem Eu acho Será aí Ganhamos, galera E a partida acabou Acabou, 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 acabou Então, aí, galera Vamos encerrando o vídeo por aqui Focou um cadê lixo Um cadê porco, galera A gente entrou aqui A partida já tava acabando Não deu pra gente fazer Muita coisa, não, galera Então, só lembra Se não é inscrito, se inscreve Se é inscrito, compartilha Dá aquele gostei E continue nossa página No Facebook Se inscreve no canal Beleza Então, galerinha Falou e fui 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 Obrigado.